Olha só, vocês tem que ficar muito atento nessa ligação, esse aqui é o cabo que é para o amplificador, então esse cabo ele vai sair um preto daqui e um vermelho daqui, olha só, preto, vermelho, aí ele vem junto, que é um cabo bipolar, está aqui juntinho, está vindo vermelho e preto, na emenda, olha só, você vai levar sua fita de LED junto com esse cabo, vai levar a fita de LED até onde ela vai chegar na emenda, aqui na emenda é que é o pulo do gato, você tem que ficar muito atento nessa ligação, porque senão você queima ou a fita ou o amplificador. E olha só, fio preto aqui, ele vai ser ligado com o fio preto e o fio vermelho com o fio vermelho, então neutro e fase. Aqui, saindo do amplificador, setinha nessa posição desse sinalzinho aqui de mais, mesmo que não seja coincidindo aqui com a fita preto, que é neutro, mas aqui é a parte onde vai entrar essa seta, então ele tem que ficar nessa posição, seta com esse sinalzinho de mais, input é o lado que está vindo a corrente, e aí você liga o outro lado da fita, setinha, com esse sinalzinho aqui de mais, mas isso o pessoal não mostra com detalhe, então é aqui que gera dúvida e às vezes você liga isso aqui errado e queima às vezes o amplificador, para você, para você não cometer o erro, preto com preto, vermelho com vermelho, e aqui na fita, seta com o sinalzinho de mais aqui, seta com o sinalzinho de mais, beleza? Aí ele vai amplificar para a próxima fita, e na outra fita, se você precisar ligar mais uma fita, a mesma sequência. Por que que essa fita aqui está acabando aqui? Ela vem de lá e ela termina aqui, porque quando essa fita aqui ficar desenrolada, ela vai atender toda a sanca, então eu só precisei fazer uma emenda só. Então se você quiser ligar 10, 15, 20 metros de fita, é só ficar atento ao amplificador. Esse aqui é o segredo do amplificador, tá bom? Beleza? Então vou ligar ali para vocês verem como é que fica. Olha só, liguei aqui uma tomada. Aqui tanto faz você ligar positivo e negativo, mesmo que esteja indicando aqui, porque ela vai converter, essa fonte vai converter de corrente alternada para corrente contínua. Então não importa se você liga fase ou neutro, aqui não tem muita diferença. Vamos ligar aqui, ó. Aqui eu não sei o que é fase, o que é neutro. Tô ligando, ó. A fita acendeu e acendeu a outra fita com a mesma intensidade de luz. O segredo é não errar aqui na hora de ligar o amplificador, tá bom? Então, segue as setinhas, sinalzinho de mais, sinalzinho de mais, setinha. E assim, tá ligado aí a sua fita de LED, você pode colocar mais 5 metros, depois colocar mais 5, quanto tanto que vá usando o amplificador de forma correta. Se você quiser mudar de cor, você aponta lá, ó, para a controladora e você muda de cor, coloca a cor que você quer. Tá bom? Agora vamos instalar, vou terminar de isolar essa ponta aqui e vamos fazer a instalação na sanca. Tchau, tchau.